Música 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 O curso do saber direito é sobre a intervenção de terceiros no novo código de processo civil. O professor convidado Leandro Gobo explica quais as mudanças advindas da lei, a forma das novas intervenções de terceiro nominadas, a exclusão de duas outras, além da modificação das que foram mantidas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Saber Direito. Música Música Queridos amigos, queridas amigas muitíssimo bem-vindos de volta ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é professor Leandro Gobo eu sou professor na Universidade de Brasília, sou especialista em direito processual civil e mestre em direito. Nós estamos falando nessa série de programas sobre intervenção de terceiros no novo código de processo civil. Quando eu falo novo código de processo civil, quero dizer o nosso atual, já está em vigor desde março, hein? Então nós estamos falando sobre as diferenças. E eu quero lembrar a vocês que o professor Renato Montanz deu uma excelente aula aqui nesse mesmo programa sobre intervenção de terceiros, três anos atrás. Você pode assistir ela no YouTube também, lá no YouTube do Saber Direito tem essas aulas. Ela é muito bem explicada. Aqui a gente está tentando explicar para vocês o que mudou, quais são as atualizações, quais são as novas formas típicas, quais são as formas que deixaram de ser intervenções de terceiro. E esse é o assunto das aulas que nós estamos discutindo nesses últimos dias, ok? Na última aula nós falamos sobre a intervenção de terceiros em geral, falamos sobre a introdução, o que é a intervenção de terceiros, quem é o terceiro, por que ele está intervindo no processo e falamos sobre assistência simples. Nesta aula nós vamos falar sobre dois temas. Assistência lites consorcial e denunciação da LIDE, ok? Pessoal, eu gostaria de lembrar vocês que intervenção de terceiros é um assunto extremamente técnico, para não dizer chato, mas é muito importante, pessoal, vocês têm que aprender isso, cai na prova, cai no concurso, é importante para você advogado, é importante para você que quer conhecer mais o direito, então você tem que entender o que é a intervenção de terceiros e como ela funciona. Eu estou aqui tentando ajudar e uma das coisas que eu fiz para ajudar foi, para cada forma de intervenção de terceiros, eu dei uma frase que resume qual é o tema, qual é o assunto daquela intervenção de terceiros. Está lembrado da primeira aula? Quando a gente falou de assistência, que foi a primeira forma de intervenção de terceiros discutida, eu falei que a frase é o terceiro quer que uma das partes vença a demanda. Foi isso que eu disse na primeira aula, assistência, o terceiro está torcendo para que uma das partes, autor ou réu, ganhe, vença a demanda. Ok? Então, esse é o tema da assistência. Nós falamos sobre assistência simples e explicamos que a assistência simples existe quando o terceiro não é titular da relação jurídica discutida no processo. Ok? Quando o terceiro não é titular da relação jurídica discutida no processo. Por outro lado, a assistência litisconsorcial, ela existe em um campo em que o terceiro é cotitular, ele é titular da relação jurídica discutida no processo. Eu vou explicar para vocês como isso funciona. Pessoal, antes de falar sobre assistência litisconsorcial, eu queria falar sobre litisconsórcio. Bem rápido, prometo. Porque vocês devem estar se perguntando que nome é esse? Assistência litisconsorcial. Aposto que o legislador fez de propósito só para ficar mais difícil a minha aula de processo civil. Mas não é isso, pessoal. Ela se chama assistência litisconsorcial porque na assistência litisconsorcial se forma um litisconsorcio. Posso só relembrar vocês o que é litisconsorcio bem rapidamente? Só para a gente lembrar, hein, pessoal? Litisconsorcio é quando há mais de um autor ou mais de um réu. Ou mais de um autor e mais de um réu. Qualquer uma dessas hipóteses. Então, sempre que tiver de uma forma mais técnica, a gente pode dizer que o litisconsorcio existe quando há mais de uma pessoa no polo passivo ou há mais de uma pessoa no polo ativo de um processo. Isso é o litisconsorcio. Mais de um autor e mais de um réu. Mas, professor Leandro, você não disse que nós estamos falando de terceiros e não de autor e réu? E que o terceiro é exatamente quem não é autor nem réu? Sim, você está correto. Mas, na assistência litisconsorcial, o terceiro, quando entra no processo, vira parte. Ele vira parte. Autor ou réu? O assistente litisconsorcial, quando adentra no processo, ele vira parte. Senhores, senhores, pensem da seguinte maneira. na assistência simples, o terceiro não era titular da relação jurídica discutida no processo. Perfeito? Ora, se ele não era titular da relação jurídica discutida no processo, ele não tinha poderes para discutir o que ele quisesse. Por outro lado, na assistência litisconsorcial, sendo titular da relação jurídica discutida no processo, o terceiro vai ter todos os poderes de uma parte. Ele vai entrar no processo e vai virar parte por ser titular da relação jurídica. Pessoal, eu sei que todo mundo está pensando afinal de contas o que é ser ou não ser titular. Então, a melhor maneira de explicar isso é com exemplos. Então, lembrar do exemplo da primeira aula. Exemplo da primeira aula foi ação de despejo em uma hipótese em que havia sublocação. Locador, locatário e o sublocatário era o terceiro interessado. Esse foi nosso exemplo de assistência simples. E eu vou dar agora para vocês o exemplo para entender a assistência litisconsorcial. O exemplo da assistência litisconsorcial mais tradicional é o condomínio. Condomínio, a propriedade conjunta de um mesmo bem. Esse é o exemplo mais comum de assistência litisconsorcial. Vou explicar para vocês e vou dar um exemplo bem específico. Então, o nosso exemplo vai ser o seguinte. Imagine que você mora em um condomínio de prédios, um condomínio vertical, em algum lugar do Brasil, nessa expansão dos condomínios que estão acontecendo para todos os lugares, e você mora naquele condomínio. E o seu condomínio é um condomínio muito bacana. Então, você tem salão de festas. Em Brasília isso é mais difícil, mas você aí tem certeza que tem o seu salão de festas no seu condomínio. Ok? Pergunto a vocês, de quem é o salão de festas que está no seu condomínio. Senhores, a resposta é, o salão de festas é de todos os condomínios, certo? Todo mundo, o senhor do 101, a amiga do 102, aquele cara meio chato do 203, todo mundo é dono de um pedacinho do salão de festas. Se você quer usar o salão de festas, você tem que marcar com antecedência, aquela coisa toda. Então, esse salão de festas, ele é de propriedade do condomínio. Condomínio este formado por todos os proprietários de todos os pequenos, todos os imóveis, todas aquelas partes daquele todo. Ok? Então, você é dono do apartamento 204 e também tem lá o seu direito sobre o salão de festas. Você pode usar ele de vez em quando e tudo mais. Então, esse é o exemplo que a gente está dando. Você é parte de um condomínio. E aí, eu queria aproveitar aqui essa crise no Brasil que nós estamos para falar que, por algum motivo, alguém invadiu o seu salão de festas para usar como moradia. Ok? A pessoa precisava, não tinha onde morar, invadiu o salão de festas, colocou um colchão, fez uma cabaninha, começou a morar lá. Uma pessoa sem teto, que realmente não tinha onde morar, foi morar no seu salão de festas. A situação é extremamente triste, mas, o que faz o condomínio ajuiza uma ação. Uma ação para recuperar a posse deste salão de festas. Perfeito? Então, esse é o nosso exemplo. O exemplo é, em um condomínio, um indivíduo qualquer invade o salão de festas do condomínio e o condomínio que tem personalidade jurídica, diga-se de passagem, então ele pode, nome próprio, ajuizar uma ação, ajuiza uma ação para recuperar a posse deste salão de festas. Bom, continuando o nosso exemplo, esse condomínio é autor do processo. E quem é o réu? O réu é o indivíduo, o invasor, aquela pessoa que invadiu o salão de festas. Essa é a pessoa que é réu nesse processo. Ok? Poderia ter sido autor também qualquer um dos condomínios, porque você, como condomínio, tem direito de pedir de volta o salão de festas, de ajuizar uma ação para recuperar a posse daquele salão de festas. Então, este é um litis consórcio facultativo, porque tanto poderia estar no polo ativo ou como autor o condomínio, todos os condomínios ou apenas um dos condomínios, então tem uma opção aí, nesse litis consórcio. Ok? No nosso exemplo, foi o condomínio quem ajuizou a ação. Foi o condomínio quem ajuizou a ação. Pergunto a você, que é dono de um imóvel, você tem interesse jurídico nesta ação? A resposta é sim. Qual é o seu interesse jurídico? Essa ação vai ter um resultado. Ou o juiz vai entender que sim, o condomínio tem razão e esse invasor deve ser retirado à força do salão de festas. E vamos imaginar que esse é o resultado que você prefere, você é dono do 203. Por outro lado, o juiz também pode dar uma outra decisão. O juiz pode dizer que considerando a situação, a crise do país, ele merece, deixa ele ficar no salão de festas, vocês não precisam de um salão de festa coisa nenhuma. Ou até quem sabe o processo foi mal instruído, o processo não fez o pedido da forma correta, o processo não vai ser vitorioso, a demanda não vai ser considerada procedente por uma falha formal no processo. É possível também. Você, como condomínio, vai ser afetado diretamente por esse processo. Se o invasor continuar no salão de festas, você não vai ter mais acesso a esse salão de festas. Então, você tem interesse direto, você tem interesse direto nessa ação judicial. Por ter interesse direto, você pode intervir como terceiro. Vamos lembrar, assistência é quando o terceiro quer que uma das partes vença a demanda, não é isso? Nesse caso, você, condomínio, dono do 203, em relação a essa ação, ajuizada pelo condomínio, para expulsar esse invasor. Você tem interesse que quem vença a demanda. No nosso exemplo, você tem interesse que o condomínio vença a demanda para que você possa usar o salão de festas para fazer a festa da sua filhinha de dois anos de idade. Perfeito. Então, por ter interesse no processo e você quer que uma das partes vença, tem interesse jurídico, você vai poder intervir como assistente. Mas qual é a diferença, senhores? E esse é o grande ponto, tá? Esse é o ponto que vocês precisam entender entre a diferença da assistência simples e a assistência litisconsorcial. Qual é o ponto? Por que que esse exemplo meu, agora, da nossa aula 2, é diferente do exemplo da aula 1 de sublocação? Explico para vocês. No exemplo da aula 1, o sublocatário não era titular da relação jurídica principal. vamos lembrar do exemplo, era uma ação de despejo, locador e locatário eram autor e réu. O contrato de locação era o link jurídico principal discutido naquele processo. Perfeito? O sublocatário não era titular dessa relação. Ele não era titular dessa relação. Por outro lado, o nosso novo exemplo em que o condomínio ajuizou uma ação de, por exemplo, reintegração de posse do salão de festas para recuperar a posse perdida daquele salão de festas. Esse condomínio é autor e o invasor é o réu. Onde está, pergunto a vocês, onde está o terceiro? Nesse caso, o terceiro condomínio. Você, dono do 203. Você está na mesma, na exata, mesma posição do condomínio. O que é? Você é um dos proprietários. Você tem direito. Você tem uma relação direta. Você tem também posse daquele salão de festas. Quero usar o salão de festas. E a sua relação é a mesma. É a própria relação discutida no processo. Você é cotitular. Você é titular junto com o condomínio e com todos os outros condôminos daquela relação jurídica discutida no processo. por ser titular da relação jurídica discutida no processo, você será, você se intervir como terceiro, entrará como parte. Nesse exemplo, você vai entrar como autor. Como autor juntamente com o condomínio. Ou se o condomínio ajuiza ou a ação, com outro condomínio. Assim como todos os outros condôminos podem intervir naquela ação e ao entrarem na ação vão entrar como parte por serem titulares da relação jurídica em discussão. São titulares da relação jurídica em discussão. E, tendo explicado agora assistência simples e assistência lítico com social, eu faço uma pergunta para você, para você, se estiver no YouTube pausar, se estiver em casa assistindo na TV, pensa rápido. A pergunta é assistência é uma intervenção de terceiros voluntária ou provocada? Espontânea ou provocada? Estão lembrados da primeira aula? Senhores, a assistência é uma intervenção de terceiros em que o próprio assistente, em que o próprio terceiro tem vontade de entrar no processo, ele pede para entrar, ele não é chamado, ele pede para entrar, logo, é uma intervenção de terceiros voluntária, espontânea. Ok? Senhores, para continuar nossa discussão, nós vamos ver agora uma pergunta de um de nossos telespectadores pelo Brasil e a pergunta será sobre o assunto que nós estamos falando agora, assistência lítico consorcial, vamos ver qual é a dúvida. Pode falar. O que o assistente lítico consorcial pode fazer no processo? E essa pergunta, ela se faz especialmente interessante quando se compara assistência lítico consorcial com assistência simples. o assistente lítico consorcial vira parte, não vira? Diferente do assistente simples, que não vira parte? Como parte do processo, o assistente lítico consorcial pode praticar todos os atos processuais que a parte pode praticar? Ele pode recorrer? Ele pode fazer o que ele quiser? O assistente lítico consorcial pode fazer o que ele quiser? eu não vou dizer como se parte fosse, porque ele se torna parte. Por ser parte, ele pode atuar no processo como a parte atua, todos os poderes. E se o condomínio, no nosso exemplo, não quiser recorrer? Se o condomínio não quiser recorrer, pode o assistente lítico consorcial recorrer? A resposta é positiva. Como parte do processo, o assistente lítico consorcial pode recorrer, pode fazer sustentação oral, ele pode fazer tudo o que uma parte pode fazer. Na verdade, ele nada mais é do que uma parte que entrou em um processo que já estava em andamento. A diferença entre ele e o mero autor, por exemplo, é que ele não entrou no início, na petição inicial, ele entrou depois que o processo já estava andando. Essa é a diferença. Então, a resposta para a pergunta, o assistente lítico consorcial pode fazer tudo que a parte pode fazer no processo. E eu vou fazer aqui uma pausa para explicar para vocês uma pergunta que às vezes me fazem, porque cai de vez em quando em concurso, o pessoal adora falar difícil, né? Então, eles falam assim, assistência lítico consorcial é uma hipótese de lítico consórcio facultativo unitário ulterior. Que? Calma, calma pessoal. Vamos lá. Assistência lítico consorcial é uma hipótese de lítico consórcio facultativo unitário ulterior. Eu vou explicar para vocês só o que significa isso, tá? Eu sei que a gente está ficando um pouco mais técnicos aqui, mas isso cai em prova de vez em quando. Então, vamos entender. Vamos entender rapidamente. Não é uma aula de lítico consórcio, mas nós vamos falar sobre lítico consórcio bem rapidamente, ok? Senhores, lítico consórcio unitário é aquele em que a sentença, bom, lítico consórcio vocês se lembram, quando tem mais de um autor ou mais de um réu. No lítico consórcio unitário, a sentença sempre será igual para o mesmo polo. Então, se tem dois autores, a sentença será a mesma para os dois autores, ok? Esse é o lítico consórcio unitário, que é a hipótese da assistência lítico consorcial. No nosso exemplo, ou o invasor será removido do salão de festas ou não, certo? Então, a sentença será idêntica para os dois. Ela não pode ser diferente, ok? O lítico consórcio também é facultativo porque ele não é obrigatório, ao contrário do senso. De que maneira que ele é facultativo? O condomínio pode ajuizar a ação sozinha? Sozinho? Pode. Um dos condôminos pode ajuizar a ação sozinho? Pode. Condomínio e condôminos, todos juntos, podem ajuizar a ação? Todos juntos? Podem também. Então, esse lítico consórcio, esse conjunto de pessoas no mesmo polo do processo é facultativo, é uma opção. Você pode ou não pode, se quiser ou não precisa. Então, por isso ele é um lítico consórcio facultativo. E o último é simples, o ulterior. é porque esse lítico consórcio se forma no meio do processo. Não é um lítico consórcio que nasce na origem do processo, desde o começo. Não, é um lítico consórcio que, no meio do processo, ele passa a existir. No momento em que o terceiro assistente lítico consorcial intervém no processo, se torna parte, se tornou parte, então, aquela parte que estava sozinha, agora tem uma companhia, são duas, dois autores ou dois réus, duas pessoas no mesmo polo, por isso um lítico consórcio, por isso ulterior no andamento do processo. Está entendido? Então, da próxima vez que alguém falar esse, se a assistência lítico consorcial é um lítico consórcio unitário, facultativo, ulterior, a resposta é sim e vocês entenderam agora o motivo do porquê. Perfeito? Senhores, eu queria falar agora sobre outro assunto. Denunciação da LIDE. Denunciação da LIDE é o próximo, a próxima espécie típica de intervenção de terceiros. Ok? E nós vamos, antes de falar de cada hipótese de intervenção de terceiros, nós vamos relembrar aquela frase que eu contei para vocês, aquela frase que vai ajudar vocês a conseguirem decorar o que cada tipo de intervenção de terceiros significa. Ok? Então, a frase da assistência é, se lembrem, a frase da assistência é, o terceiro quer que uma das partes vença a demanda. Quando há uma intervenção de terceiros por esse motivo, quando há uma intervenção de terceiros, porque o terceiro quer que vença a demanda, então, será assistência. E denunciação da LIDE? A frase da denunciação da LIDE é, meu direito está garantido pelo terceiro. Meu direito está garantido pelo terceiro. Vou explicar para vocês o que significa isso, passo a passo, não se preocupem. Senhores, A denunciação da LIDE é, na minha opinião e na minha experiência como professor e até como aluno na época da graduação, a intervenção de terceiros típica que as pessoas mais têm dificuldade. Ela não é tão simples assim de entender. Então, nós vamos devagar com ela. A denunciação da LIDE, ela acontece, ela tem duas hipóteses de cabimento. Ela tem duas hipóteses de cabimento. evicção e direito de regresso. Evicção e direito de regresso. Professor Leandro, não tenho a menor ideia do que é evicção nem do que é direito de regresso. Bom, são assuntos complicados e grandes, mas nós vamos falar sobre eles aqui bem de forma enxuta para vocês entenderem, ok? Para vocês entenderem. Para vocês decorarem o que é evicção e o que é direito de regresso. Vamos lá, então. Primeiro, evicção. Evicção é a perda de um bem por uma decisão judicial ou administrativa. Evicção é a perda de um bem por uma decisão judicial ou administrativa. E essa perda acontece por uma falha jurídica pré-existente ao negócio. Vou dar um exemplo, vai ficar mais simples para vocês entenderem, tá? E eu vou comparar também a evicção com o vício redibitório para ficar mais simples. Vício redibitório é o vício oculto, tá? Pense em vício oculto, pessoal. Então, fica mais fácil de entender isso. O vício redibitório é um vício de fato. Exemplo simples. Você comprou uma TV, aconteceu comigo recente, você comprou uma TV, ok? Chega em casa, uma semana a TV, puff, para de funcionar. Ela tinha um problema oculto de fato. Isso é um vício redibitório. A evicção é a mesma coisa. Só que o problema não é de fato, é de direito. Você comprou um carro. Por exemplo, aquele Fusquinha que você estava querendo reformar há muito tempo, estava de olho, conseguiu um lindo, maravilhoso, comprou o seu Fusquinha, beleza? Comprou o seu Fusca. Acontece que o Fusca tinha um vício. Mas ele não era um vício de fato. Não é que o motor estragou, não é isso. É que, na verdade, quando você foi transferir o carro, meses depois, o carro era roubado, você não sabia. ele tinha um vício jurídico, um vício de direito. Pegaram a diferença? Pegaram a diferença? Então, percebam só, a evicção acontece quando há um vício de direito. Então, imagina que você comprou o seu Fusquinha, não transferiu ele ainda, tá? E está andando com ele, reformou, está lindo, maravilhoso, passeando com ele pelas ruas do Brasil, viajando. Vejam só, de repente, alguém ajuizou uma ação contra você para falar, olha, esse Fusca é roubado e é meu. Nessa ação, esse indivíduo prova que o Fusca, de fato, era dele. O Fusca, de fato, era desse indivíduo que ajuizou a ação. O Fusca estava funcionando tudo bem, não tinha nenhum problema de fato com ele. O único problema que tinha era o problema de direito. a pessoa que te vendeu não tinha a propriedade do carro para poder te vender. Entendem? Entendem? E aí, se o juiz mandar você entregar o Fusca para o dono verdadeiro de quem foi roubado e ele vai ter que fazer isso, o juiz, essa é a evicção. É quando você perdeu o seu bem porque ele tinha um problema de direito. Posso dar um outro exemplo para vocês de evicção? Porque evicção é difícil de entender, tá? Então, um outro exemplo. Você comprou um imóvel, um terreno, uma casa e ela não era registrada ou o registro era falso do imóvel e aí você perde esse imóvel depois por evicção. O dono verdadeiro aparece. Isso acontece muito aqui em Brasília, em algumas situações e acontece muito no Brasil todo também. Então, esse tipo de situação em que você perde a propriedade do bem para uma decisão judicial é a evicção. O pessoal tem que entender evicção se quiser entender denunciação da Lídia, ok? Então, vamos lá. Segundo ponto, direito de regresso. Direito de regresso é quando você pode cobrar de outra pessoa um prejuízo que você teve. Uma hipótese bem simples do direito de regresso é quando você, por exemplo, está segurado. Seu direito está segurado, você tem seguro. Então, se você bater, você vai ter que pagar, mas o seguro vai ter que pagar para você de volta. Direito de regresso é quando você pode cobrar de outra pessoa. Ou na sua empresa, por exemplo, um funcionário embriagado bate o carro da empresa e a pessoa ajuiza a ação contra a sua empresa. Você pode depois ter o direito de regresso contra esse funcionário, que é para cobrar deste terceiro o prejuízo que você teve. Então, esse é o direito de regresso. é cobrar de um terceiro o prejuízo que você teve. Vamos relembrar a frase da denunciação da LIDE? Meu direito está garantido pelo terceiro. Nós estamos falando de hipóteses em que se eu perder, alguém tem que pagar. Eu posso até pagar, mas alguém vai ter que me ressarcir. Alguém vai ter que pagar para mim de volta o que eu gastei. Ok? Essa é a hipótese da denunciação da LIDE. De novo, pessoal, a frase meu direito está garantido pelo terceiro. Se eu perder alguma coisa, se eu tiver um prejuízo, esse terceiro vai ter que bancar o meu prejuízo depois. E como que funciona a intervenção de terceiros nessas hipóteses? Eu vou dar um exemplo de cada um para vocês. Vou dar um exemplo de evicção e vou dar um exemplo de direito de regresso. Pode ser? E eu vou começar pelo exemplo de direito de regresso. O exemplo que eu vou dar de direito de regresso é o seguinte, é o que eu acabei de falar, vamos usar ele mesmo. É um exemplo simples e bom. Senhores, você tem uma empresa e um dos seus funcionários dirigindo o carro da empresa completamente embriagado bate esse carro. Bom, a pessoa que sofreu o acidente ela vai ajuizar uma ação contra a sua empresa pedindo o ressarcimento dos danos do carro. Olha, um carro da sua empresa bateu no meu carro eu tenho o direito que você me pague. Você como dono da empresa vai dizer o seguinte, tudo bem, eu até posso te pagar, de fato, o carro da minha empresa estava lá, ele é responsável, mas o meu funcionário que estava completamente embriagado dirigindo, praticando, portanto, um ato ilegal tem que se responsabilizar por essa batida. Ok? Eu tenho o direito de regresso. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso, primeira opção, respondo a ação, tento me livrar desse pagamento, mas se eu conseguir fazer o pagar, se eu não conseguir me livrar e tiver que pagar, depois eu ajuizo outra ação. Ok? Mas eu posso também, se for o caso, na própria ação fazer a denunciação da LID, como réu. Quando eu for chamado, ok? Eu como empresa, fui chamado, na minha contestação, na minha defesa, eu falo assim, olha, não tem que pagar, tá? Não fui eu, mas, se tiver que pagar, eu quero chamar o fulaninho, que é o funcionário embriagado, estava responsável, e se alguém tiver que pagar, vai ser ele. Deu para entender esse exemplo? Pessoal, antes da gente continuar, vamos ver uma pergunta dos telespectadores? Vamos ver se tem alguma pergunta bacana. Vai lá, pode chamar a pergunta. A denunciação da LID é obrigatória? Eu dei uma dica dessa resposta agora há pouco, tá? Acabei de dar uma dica. A denunciação da LID, ela não é obrigatória. Como assim? Eu explico, tá? No código anterior, o código de 73, o teor do artigo que falava sobre a denunciação da LID dava a entender que ela era obrigatória. Então, nesse exemplo que eu dei do direito de regresso, se você não chamasse o seu funcionário na própria ação, você não podia ajuizar uma ação autônoma depois. É o que dava a entender a lei. A jurisprudência entendia que não, que você podia ajuizar uma ação autônoma. O nosso novo Código de Processo Civil 2000, agora, nosso Código de Lei 2015, mas vigente neste ano, já em vigor, tá? Esse código, ele melhorou um pouco a redação para deixar claro que a denunciação da LID não é obrigatória. Você pode, você tem duas opções, você pode, tanto, ajuizar a ação depois para cobrar o direito de regresso que você tinha, ok? ou você pode se preferir logo na própria ação fazer a denunciação da LID e dizer o meu direito está garantido pelo terceiro. Se eu tiver que pagar, na verdade, quem vai ter que arcar com esses danos é o terceiro. Senhores, eu queria fazer um comentário com relação às mudanças de denunciação da LID no novo Código de Processo Civil antes de passar para o segundo exemplo, ok? A principal mudança diz respeito à denunciação da LID sucessiva. O que significa isso? Vou explicar logo com o nosso exemplo. Exemplo de evicção. Próximo exemplo. E aí eu explico nele. Pode ser? Funciona da seguinte maneira. Imagine você que um imóvel qualquer, certo? Um terreno, uma casa, foi vendida. Foi vendida da pessoa A para a pessoa B. Professor, eu adoro essas coisas, A, B, C. Da pessoa B para a pessoa C. Da pessoa C para a pessoa D. E foi vendido. Foi vendido. Por anos. Ok? Quando está lá para o quinto proprietário do imóvel, que ele foi vendido várias vezes, um, aparece alguém de repente falando, esse imóvel é meu. Eu sou o proprietário. A pessoa que fez a primeira venda lá em cima, a pessoa que fez a primeira venda lá em cima, não era proprietária, não podia ter vendido o imóvel. Eu sou o proprietário. Então, ele ajuiza essa ação. Essa ação vai resultar em que? Possível evicção do dono atual, vocês estão lembrados, né? E o, esse indivíduo, ele vai ajuizar essa ação contra a pessoa que está na casa hoje, por exemplo. Fala, olha, você está na minha casa, esse imóvel é meu. Você que está na casa e comprou ela de boa fé, você não sabia de nada, você simplesmente comprou a casa, você fala, olha, tudo bem, mas, se eu tiver que pagar para você, se a casa na verdade era sua, então a pessoa que me vendeu vai ter que me pagar. Eu, ela, é responsável por essa venda. E essa pessoa, por sua vez, também não sabia, então tem um anterior responsável. E tem um anterior responsável até chegar a pessoa que cometeu a fraude lá em cima. Deu para entender? A pessoa cometeu a fraude, vendeu o imóvel, que foi sendo vendido, vendido. Todas as outras pessoas na cadeia, elas não têm, elas estavam de boa fé, elas não sabiam que o imóvel era de outro indivíduo, na verdade. Só o primeiro lá que sabia da fraude. Então, a denunciação sucessiva, ela acontece quando o primeiro, o réu, denuncia um outro indivíduo, que denuncia outro, que denuncia outro, na cadeia, até chegar ao primeiro. Isso se chama denunciação sucessiva. Como funcionava isso no Código de Processo Civil de 73? Era permitido. Absolutamente permitido, não tinha nenhuma limitação e nenhum problema. Você podia fazer denunciações sucessivas. Qual o problema das denunciações sucessivas? O problema é que ela faz com que o processo demore mais. O processo leva mais tempo. O processo leva mais tempo. Então, o novo Código de Processo Civil, o nosso Código atual, mudou a regra. E eu quero ler para vocês aqui o artigo 125, parágrafo segundo Artigo 125, parágrafo segundo. Diz o seguinte, admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seus antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo denunciado sucessivo promover nova denunciação. Hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Então, essa hipótese da ação autônoma que está no 125, parágrafo primeiro, então, só para a gente recapitular os artigos, eu falei agora, li com vocês o artigo 125, parágrafo segundo, que fala sobre a limitação da denunciação sucessiva, só pode uma. E o artigo 125, parágrafo primeiro, fala que você pode, se for o caso, ajuizar uma ação autônoma, ok? Você pode ajuizar uma ação autônoma. Essa, eu diria, é a principal diferença no novo Código de Processo Civil da denunciação da LIDE. E para ser bem honesto com vocês, nós estamos falando agora, nesta aula, nós falamos de dois tópicos em que as mudanças foram pequenas para o novo Código de Processo Civil. A assistência à lides consorcial, eu roubei, nem falei das mudanças, porque não teve. O texto do novo Código é praticamente idêntico ao texto do Código de Processo Civil de 73. Então, se você já sabia a assistência à lides consorcial, parabéns, você sabe a assistência à lides consorcial. Por outro lado, a denunciação da LIDE, que essa hipótese do meu direito está garantido pelo terceiro, ela mudou um pouco no ponto da denunciação sucessiva. Se, por algum motivo, por algum acaso, você tiver uma cadeia de pessoas responsáveis, uma, por indenizar a outra, só pode haver uma denunciação da LIDE, ok? Uma sucessiva, uma denunciação da LIDE, depois uma sucessiva, depois acabou. Se quiser discutir isso, em ação autônoma. Posso contar para vocês por que teve essa mudança? Essa mudança, ela tem relação com o fato de que quem define o limite subjetivo de uma ação é o autor. Em outras palavras, quem decide quem vai ser réu é o autor. quando o autor vai ajuizar a ação, ele fala, eu vou ajuizar a ação contra fulaninho, ciclaninho, contra João José. Ele decide, o autor decide contra quem ele quer ajuizar a ação. Vocês concordam com isso? O autor quem decide? E a denunciação da LIDE, ela cria uma demora no processo. Por quê? O autor decidiu quem vai ser o réu, mas o réu começou a chamar outras pessoas para indenizarem o seu próprio dano, que chamou outra pessoa para indenizar o seu próprio dano. Tudo bem, mas o autor não tem nada a ver com essa discussão. Então, se o autor tem o direito de decidir e se o autor tem o direito de ter celeridade no seu processo, faz sentido que se limite a denunciação sucessiva. Para quê? Para que o autor não fique para sempre esperando a solução dessas denunciações da LIDE. Está ok? Tem um último ponto que eu gostaria de falar com relação à denunciação da LIDE, que é um ponto um pouco mais complicado, mas antes disso eu queria chamar a nossa última pergunta da aula de hoje. Vamos lá. O autor pode executar o denunciado diretamente? A resposta é sim. Existe um artigo específico para isso, 128 parágrafo único. Artigo 128 parágrafo único. Se pode executar diretamente o denunciado se o autor entender que esse denunciado poderá ter mais bens e mais patrimônio para satisfazer a sua demanda. Isso leva a essa pergunta, leva a uma parte um pouco mais complicada da denunciação da LIDE, que eu vou começar a explicar para vocês agora. Senhores, o problema da denunciação da LIDE, o problema da denunciação da LIDE é que ela forma uma relação muito complicadinha. Vamos entender isso no nosso exemplo de evicção, por exemplo, ou no nosso exemplo de direito, vamos para o exemplo de direito de regresso, vai, que ele é mais simples. Vamos para o exemplo de direito de regresso que eu dei, da batida de carro. Vamos lá, vamos nele que ele é mais simples. Beleza? Nós vamos tentar entender como que fica a relação jurídica depois da denunciação. Vamos relembrar. O funcionário da sua empresa completamente embriagado bateu o carro. A pessoa vítima desse acidente, a pessoa que estava no outro carro, ajuizou uma ação contra a sua empresa. Ajuizou uma ação contra a sua empresa. Sucos do José. É a sua empresa. Sucos do José. Ajuizou uma ação contra a sua empresa. Você faz uma denunciação da LIDE em contestação, e aliás, o momento da denunciação da LIDE, se for pelo autor, é na petição inicial. Se for pelo réu, é na contestação, ok? Se você faz a denunciação da LIDE, você está dizendo o seguinte, bom, tudo bem, se eu tiver que pagar, eu até posso pagar, mas quem vai ter que indenizar vai ser o meu funcionário que estava embriagado. E aí a pergunta que eu faço para vocês, que vocês vão ter que pensar um pouquinho, se tiver no YouTube, pausa, se tiver na TV, só pensa junto comigo. qual é a relação entre essas três pessoas? Quem está contra quem e quem está a favor de quem, quem está se ajudando, quem está lutando? Vamos pensar nisso juntos? Então vamos. O que nós vamos pensar é o seguinte, bom, por um lado, o que o autor quer? O autor quer que consertem o carro dele, ok? No nosso exemplo, o autor está pedindo, eu quero que vocês arrumem o meu carro, que na batida foi danificado pelo seu caminhão, da sua empresa de sucos. Esse é o pedido do autor. O que a empresa diz na sua contestação? Ela pode, na sua contestação, falar que a culpa, na verdade, não foi do caminhão. Olha que interessante. Ela pode falar assim, não, a culpa não foi minha, não foi do meu caminhão. Você, autor, foi quem furou o sinal vermelho. Tá? Foi você, autor, quem furou o sinal vermelho. E ao furar o sinal vermelho, ao atravessar o semáforo numa manobra ilegal, você causou o acidente. Pensem nisso, hein? A empresa está falando, na verdade, quem foi responsável foi você, autor. E ela faz a denunciação da Lid. Ao mesmo tempo, hein? Ela faz isso na mesma peça, na mesma folha de papel, na mesma petição, em que ela fala, a culpa é seu, autor, porque furou o sinal vermelho, a empresa fala também. Agora, se o juiz, por algum acaso, entender que a culpa foi minha, da empresa, de fato, eu, como empresa, no momento da batida, eu que pisei na bola, o sinal estava fechado para mim, ou aquele era uma preferência diferente, o que quer que seja, e então, se eu tiver que pagar a empresa, o funcionário vai ter que me pagar, porque ele estava embriagado. Então, a empresa está, ao mesmo tempo, a empresa está, ao mesmo tempo, contra o autor, concordam? Ela está contra o autor, quando ela fala, a culpa não foi minha, da empresa, foi sua, autor, porque você furou o sinal vermelho, e ela também está contra o seu funcionário, porque ela está falando, olha, se eu tiver que pagar, você que tem que pagar, hein, funcionário? Você que estava bêbado, embriagado, que, aliás, até atrapalha a defesa dela, porque se ela está falando que o funcionário estava embriagado, significa que, possivelmente, a culpa foi do funcionário mesmo, mas, às vezes, ela está alegando uma culpa concorrente ou alguma coisa assim. Não importa muito para o nosso exemplo, o que importa é a gente entender onde essas pessoas estão no processo. E o funcionário? que é o terceiro, denunciado. Qual é a posição dele no processo? A posição do funcionário, por um lado, ele vai concordar com a empresa quando a empresa diz que a culpa é do autor. Vocês não concordam? Pensa bem, quando a empresa diz assim, a culpa foi sua, o autor, porque você furou o sinal vermelho. O funcionário vai se alinhar com esse argumento, ele se alinha com essa manifestação da empresa no sentido de passar a culpa para o autor. Por outro lado, ele também está contra a empresa. Ele também está contra a empresa. Por quê? se esse funcionário, se a empresa perder, a empresa está dizendo que o funcionário estava embriagado e a culpa foi dele, ele vai ter que pagar. E o funcionário pode dizer o seguinte contra a empresa, não, eu não estava embriagado, nunca estive, nunca bebi na minha vida, não sei o que é cerveja. que é o caso de todos os nossos telespectadores, nunca bebi na minha vida. Então, ótimo. Percebam que o funcionário está ao mesmo tempo alinhado com a empresa, contra o autor, e ele também está contra a empresa na denunciação da LID. Olha que coisa interessante, a denunciação da LID ela é maravilhosa. e ao mesmo tempo muito complicada. Professor Leandro, o seu conceito maravilhoso discordo radicalmente. É bacana isso, é muito interessante se pensar nesse tipo de relação e entendê-la, porque o mais importante é entender, se você conseguir compreender esse relacionamento, você vai conseguir responder as perguntas das suas provas e dos seus estudos. Tá ok? Então, esse funcionário está alinhado com a empresa contra o autor e está contra a empresa na denunciação da LID. Então, e aí como é que fica isso? Como é que fica isso? Vamos responder pensando nas sentenças possíveis? Pensando nas decisões possíveis desse caso? Vamos lá. Olha só. Quais são as sentenças possíveis? Bom, a primeira sentença possível é concordar com a defesa da empresa. Fala assim, o juiz ou o juízo determinar o seguinte, de fato, a culpa é do autor. O autor furou o sinal vermelho logo no nosso exemplo é culpado. Se o autor é culpado, então, o pedido dele é improcedente, o pedido de indenização para pagamento dos danos causados ao veículo, ok? E a empresa não tem que pagar. Ha! Maravilha! se a empresa não tem que pagar, se a empresa não tem que pagar, o funcionário também não tem que pagar. Conseguem pegar isso fácil? Se a sentença for improcedente quanto ao pedido do autor, do autor, então, a denunciação da Lídia, a discussão de o autor é responsável porque estava embriagado, o terceiro é responsável porque estava embriagado ou não estava, é irrelevante. Ninguém tem que pagar. Por isso que o Código de Processo Civil diz que se a sentença da ação principal, desse pedido do autor for improcedente, a denunciação da Lídia nem vai ser resolvido, não importa, não importa se o autor, se o terceiro é responsável, já que ninguém tem que pagar, nem empresa, nem funcionário. O autor perdeu a ação, ninguém vai ter que pagar, a denunciação da Lídia é irrelevante. Por outro lado, se essa denunciação, se esse pedido do autor for considerado procedente, ou seja, empresa, a culpa foi sua, você tem que pagar. Agora a denunciação da Lídia se tornou relevante. Agora ela se tornou muito relevante. Por quê? Porque o juiz vai ter que decidir quem tem que pagar. Bom, então, vai ter que pagar ou a empresa ou o funcionário. O que resta ao juiz decidir se a denunciação da Lídia procede, se o funcionário realmente tem que ser responsabilizado, se há direito de regresso contra o funcionário, se aquele direito de regresso naquela hipótese deve ser aplicado. Aí, então, se o pedido do autor for considerado procedente, o juízo, ou juiz responsável pela causa, passa a decidir que é a denunciação da Lídia. Então, ele pode decidir que a denunciação da Lídia é procedente, logo, quem paga é o funcionário. Ou que a denunciação da Lídia não procede, porque o funcionário não estava bêbado e ele nunca bebeu na vida, vocês estão lembrados, nunca bebeu na vida. Então, quem tem que pagar é mesmo a empresa. Pouco complicado esse exemplo, né? Eu entendo que é complicado, mas a ideia toda, sempre, da denunciação da Lídia é a mesma. Meu direito está garantido pelo terceiro. A denunciação da Lídia é uma intervenção de terceiros praticada pelo réu para que, se ele tiver que pagar, que quem pague, na verdade, é uma outra pessoa que está com seu direito, que está garantindo seu direito. Perfeito? Senhores, senhores, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje com relação à assistência à lítia consorcial e denunciação da Lídia. Mas, antes da gente fechar, vamos para o nosso resumo final. Resumo rápido. Vamos lá. Quem está no YouTube pulou para aqui, né? Só quero ver o resumo final, professor Leandro. Então, vamos. Resumo final. Assistência à lítia consorcial. Vamos lembrar a frase da assistência. Assistência, o terceiro quer que uma das partes vença a demanda. A assistência à lítia consorcial tem a particularidade em que o terceiro é um dos titulares da relação jurídica discutida no processo. Perfeito? Logo, por ser um dos titulares, ele vira parte. Ele vira parte. E tem todos os direitos de parte no processo. Essa é a assistência lítia consorcial. Por outro lado, denunciação da lítia que falamos também agora, a frase meu direito está garantido pelo terceiro. Se eu tiver que pagar, na verdade, quem vai pagar é um terceiro. Seja por uma hipótese de evicção, seja por uma hipótese de direito de regresso. Principais diferenças para o novo Código de Processo Civil, assistência à lítia consorcial, já sabemos, não teve problemas. E, na denunciação da lítia, houve essa mudança na denunciação sucessiva. Vai cair na prova? Vai cair no concurso? Talvez. Mudou a regra, pessoal. Lembra disso, hein? Só pode haver uma única denunciação da lítia sucessiva. Tá, beleza? Essa é a regra nova e é isso que você tem que observar para responder as próximas perguntas. Senhor, nós vamos continuar nas próximas aulas falando em intervenção de terceiros. E, na aula 3, eu quero contar para vocês as duas hipóteses que eram intervenções de terceiro e deixaram de ser. Por que, professor Leandro? Vou te contar na próxima aula. Muito obrigado e até lá. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site da TV Justiça que aparece aí na sua tela. E aí Legenda por Sônia Ruberti